E aí valeu hein mano, valeu hein moço, ajudou muito velho, tirar essa barba velho, tava aguentando minha caca com a barba Mas aí, eu vou indo aí tá, já tá pago aí, eu tenho que ir pra escola, tchau Não é muito, não é quieta velho Mas, mostrangão, agora eu vou ter que ir pra escola mano Pra escola né, porque tá acabando o ano, não não, tá acabando já a escola né, falta nem duas semanas pra acabar lá Só, falta alguns dias pra acabar, na verdade né Mas, deixa eu ir pra escola aquele dia aqui, o Kaique tá mandando mensagem aqui já, mexendo no saco já, tô pra escola já, porque Vai, já vai começar a dar, né, 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 né Mais de 5 horas já, eu sei que isso, eu não sei daqui pra tirar essa barba, porque essa barba tá me incomodando muito não Mas lá né, uma coisa não tem, não tem preço ou barba né, pra tirar a barba, então, já é difícil né, ainda Agora você veio vim de até certo o seuarzinho animal um cara retardar man, o cara vai dar certo depois já passou Próximamente eu me enrolo no carro dele um pouquinho, mas depois eu vi se arranha o segundo Seу que não arranha o mesmo Mas... Mas... Aí, vambora. Aí, ó. Chegando aqui. Já tá com o Perú e o Pau Doce. Mas os dois tem áudio, velho. Ah, meu Deus do céu. Parece que áudio agora tá na moda, né? Nossa Senhora, tô passando até por coisa aqui, irmão. Tinha velho aqui. Eita, poxa. Eita. Latido de cachorro aí, irmão. Sabia que tinha cachorro na escola, não? Mas é isso. Eita. Deixa por aqui. Opa! E aí, seus cornos? Ai, ai. É, pessoal. É, pessoal. Só você, mamãe. Qual foi? Ô, ô, mano. O RJ falou o quê? Tá em choque? Você? É. O quê? Ele tá em choque? O quê? Ele tá aqui pela hora, velho. Oxi. Qual foi, RJ? Tirei, mano. Toda hora ele cai, velho. Mas você tá na hora, RJ. Não, ele falou que você tá dizendo que eu vou arrumar um remédio pra poder... Aí, velho. Olha isso. Você tomou seu remédio? Eita, poxa. O que é isso? Ô, RJ. Que isso aí? Mas é, mano. Mano, você fica mandando mensagem pra eu vir logo pra aula começar, mano. Já tá chato esse bão aí. Ô, Gerson. Como aí? Ô, Gerson. Como aí? Esse bigodinho aí, mano. Pá, receita. Tá parecendo mais... Não tá parecendo mais queimado do que o bigodinho? É que é isso aí, mano. Mas aí, mas aí, mano. Vamos aí pra escola aí, velho. Vamos passar... Pra escola não. Vamos passar a lei de aula aí, mano. Quer dizer, tá atrasado. Meu Deus, cara. Que isso, cara? Você vai chutar o... O que é isso aí, mano? Para aí, velho. Na moral. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Vamos lá, vamos lá. Nha! Ô, Jeff. Ô? Ô, mano, eu tava pensando assim. Tipo, o Kaique é nosso amigo, tá ligado? Faz uma semana que ele chegou na cidade, tá ligado? Mano, que tal... Ô, tu chega, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Meu Deus do céu. Calma aí, Duque. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Ô, aí, pronto. Assim, assim. Eu tava pensando assim. Vamos trollar o Kaique, mano. Faz uma semana que ele chegou na cidade, tá? Tá de boa aí, tá ligado? Vamos trollar ele, mano. Vamos. Mano, vamos pintar o carro dele de rosa. Pintar, não envelopar. Pintar, tá ligado? Pintar, pra ele ter que mudar o carro dele. Entendeu? Tipo, mano, tem que trollar ele, tá ligado? Tipo, fazer alguma coisa. Porque o cara chegou agora, o cara não vai ficar assim, tipo, ah, ficar de boa, tá ligado? Entendeu? Então, mano, o que que eu tava pensando assim? Todo, tipo, vamos supor, toda pessoa que não vai conhecer, que chegar na escola, porque você tá ligado que vai começar o próximo ano, não dá pra fazer um monte de amizade, né? Trollar ele sempre que ele entrar na, tipo, virar nossa amiga, tá ligado? Todas as pessoas, assim, porque, mano, faz amizade muito fácil, véi. Entendeu? Mano. Você tá com sono, mano? Seu olho tá aí, tava fechando a... Não, é que eu tô aqui, eu tava com uma coisa aqui na cantina. Ah, entendi. Não, não, sim, eu tô fechando a minha cara, mano. Ah, não, 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 ele tava fechado, né, mano? Mas aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Eu tenho uma ideia. É, eu vou pedir o carro dele emprestado, tá ligado? Que ele empresta. Tá ligado? Ele empresta de boa. Aí eu vou levar a chave do meu... Com certeza você vai pedir a chave do meu Mustang, E eu vou falar pra ele que a chave tá lá no meu quarto, Eu vou levar a chave do meu busto, tá ligado? Tipo, não vai ter como eu lhe usar o Mustang. Porque a outra chave reserva, eu escondo, tá ligado? Olha ele aí, olha ele, menino. Mas aí, vamos começar aqui, rapaz. Tá ele aqui de laboratório? E aí, ó, Rádio... Ó, RJ. Fala aí, papai. Ô, fala pra ti. Eu tenho que fazer um bagulho ali depois? Consegue emprestar seu áudio aí, mano? Aham. Demorou então, vamos lá pra casa lá? Que eu tenho que... Eu só vou pegar um negócio lá e eu vou precisar do seu carro, tá ligado? Aham. Tem problema, se você for sair do meu carro, Eu só deixo na casa da Meg que eu vou... Que eu tenho que ir lá, ver ela. Beleza, beleza, vai lá. Beleza, beleza. Fala, vou. Deixa eu dizer... Deixa eu ligar o bicho aqui com o áudio do Jeff. O apelitei o carro desde áudio vermelho, Porque tem um branco, né? Deixa eu botar aqui. Ô, corno. Onde é que é isso? Você tá cantando Barbie Gale, velho. Não, já é por fangueira. Isso mesmo, já é fangueira, falei errado. O que você tá fazendo, mano? Mano, esse moleque, se liga, depois que ele saiu da escola, O moleque tava cantando Barbie, velho, no Bluetooth, sozinho. Eu não entrei e falei nada. Tava cantando lá. Esse, cara, tá em pequeno. Esse é o fangueira. Aham, por isso que eu não tava escutando, não, né? Olha, só vou cuidar do meu carro, velho. Ô, relaxa, pai. É um dos melhores pilotos dessa cidade. Não, vem cá que eu não bota a mão. Juntos com o Jeff Gplay, não é um Jeff Gplay. Ah, não, não. Esse é o segredo, gente. Não, não, Jeff. Mas é um dos melhores corredores dessa cidade, Então, a gente precisa se preocupar. Então, peraí, peraí. Aqui, pra você, aqui. Mas aí, mãe. Mas aí, o Jeff senta aí, mano. O que? Nada, não. O Jeff vai lá comigo, né? Que eu vou comprar as peças pro Mustang, o outro, tá ligado? Ei, Jeff, deixa a me tocar agora. Vamos lá na minha mãe. Presta falar, Jeff. Oi? Presta falar, Jeff. Ô, abre o vidro aqui pra mim, por favor, mano. Pega, pega ali. Abre o vidro aí pra mim. Oi? Vou abrir o vidro aí pra mim, fazendo aquele favor. Para com esse carro de budget também, tá top. Ó. Ai, vai. Ai, já. Ai, daí, ô, chifrudo. Ai. Mamãe, Jeff. Mamãe, Jeff. Fala eu, fala eu. Fala eu. Ai, meu Deus. Você percebe o botão errado. Vai, gente. O quê? Você percebe o botão errado esse botão, mano. Você percebe o botão em vez aqui no bagulho aí. Nunca aperta esse botão. Nunca aperta esse botão. Pega aí. Falou, falou, mano. Por que que acontece? Turma? Não, gente. Olha. Fala, fala, falou. Falou, falou. A GERWY. A GERWY. A GERWY. A GERWY. Boa, Zé. Ô, ô, mano. Você sabe como é que você acha que ele, né? Aê. Mas não vai saber nem que ele não tem tal coisa, tá ligado? O mesmo áudio. O mesmo áudio que eu não trestei. Então. Mas é... Tipo assim, ó, Zé. O que que nós vamos fazer? Vamos lá na piscina. Para de mostrar o dedo. Fiz esse dedo no seu c... Porra. Eu me estressei, velho. Vamos lá no... Na oficina do Gleison, velho? Ô, vira aqui, ó. Vira aqui à esquerda. Isso mesmo. No Gleison? Hã? Oficina do Gleison? É, vai lá. O do Gleison que a minha tá... Código já acabou de reformar. Beleza. Vamos lá, então. Nú! Maluço! O carro rápido da poxa. Vamos lá. Bora lá. Bora, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. E aí, Alder? Mano, você viu essa nova... Aqui, ó, galera. O Juan... Ó o que o Juan tá fazendo. O Juan tá... O Juan vem num... Um poteiro de traveco. Cala a boca, moleque. Aqui é uma nova loja de carro doente. Não é não. É um poteiro de traveco. Que poteiro de traveco, mano? É, realmente tá montando ele com a nariz, né? É um poteiro de traveco. O Jefferson, tá ligado? É? Eu não sabia, velho. Mas eu não entrei lá dentro. Eu fiquei aqui fora só. Não, eu falei, mano, eu só vou deixar ele, velho. Eu pensei que era lógico. Ó, tanto lógico aqui. Mas calma aí, mano. Não, não. O mecânico tá me avisando aqui. Alô? E aí, Aldo? Tudo certo aí? Opa! E aí, mecânico? Tá pronto já o carro? O carro tá pronto. Tá pronto, tá pronto? Beleza. Eu tô aqui do lado, lá da rua. Falou, falou. Ô, vamos lá, mano. O moleque não tô, velho. E aí, Rosa, shopping, Jeff. Será que o Kaique vai ficar pouco, mano? Sua garganta. Melhorou? Sua garganta horrível. Melhorou, melhorou? Eu posso ficar aqui. Melhorou, melhorou? Sua garganta tá estranha. Ai. Calma aí. Melhorou agora? Melhorou, melhorou? Não. Calma aí. Ô, doido. Hum. Vamos aí, vamos aí, mano. Caraca, mano. Eu só quero ver esse carro dele, mano. Na moral. Só lá o meu primeiro. O meu primeiro. O meu primeiro. Mano, será que ele vai ficar puto, Kaique, velho? Não, não. O RJ, mano. Nossa, velho. Ô, ficou bom bonitinho, mano. E aí, mecânico? E aí, mecânico? E aí, mecânico? De boa, de boa. E aí, mecânico? Aí, o carro ficou pronto aí. Vamos dizer, você pediu aí, tá ok? Valeu, mano. Valeu. É, o negócio é o seguinte, mano. É, quanto que deu aí, mano? É aí. Rapaz, o senhor não deu lotamento, entendeu? Eu vou fazer por 700 contos tá volando. 700 contos? Deixa eu mandar aqui. Fica aqui. Deixa eu mandar um. Deixa eu mandar aqui. Pronto. Valeu, hein? Aí, fica tipo assim. Eu vou trollar meu. Porque esse carro não é meu, sabe? Eu vou pintar esse carro de rosa. Eu ia mandar pintar mesmo. Não ia colocar envelopamento. Então, eu fiquei com dó, né, mano? Depois vai ter que pintar. E pra colocar outra tinta vai ser que é mais caro. Então, eu só mandei envelopar mesmo. Mas é isso, hein? Mas é isso, hein? Valeu, mano. Esse momento aí, você não faz isso aí, tá bem? Valeu, mano. Beleza, valeu, valeu. Falou? Falou, falou. Falou. Bom pro vídeo do carro. Opa, meu amigo. Eu não sei se não faz isso. Eu não sei se eu vou colocar o carro não. É, é, é. Ó, ó, RJ. Sem me bater, RJ. RJ. R, 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 R. Qual foi? É isso, velho. Ai, Deus. Gostou? Ó. É bonito como pescola. Ah, vai ter que ir, meu parceiro. Seguindo. Ninguém mandou. Ninguém mandou. Você não vai. Você não vai. Você vai com esse carro aqui, Dom. Vai com medo Vai com medo Você faz o botão não é, Antônio? Não, não faz diferença Ô Antônio, não tá bonito, Antônio? Eu não cheguei agora, Antônio Não tá bonito, Antônio? Pô, ficou legal Ficou tão bonitão De AI TORNINI Vai pra falar que foi só pra ter um rodo Que é o carro Ô Juan, o nick dele no jpr não é RJ trimbala Aqui, ó. RJ trimbala E aí, mano, eu vou sair aí, demorou, mano, eu vou dormir, na verdade. Eu vou sair com ele, já saí já, mano, já saí, eu vou sair com ele. Eu vou dormir aí, birei que eu tô com sono, é nóis, rapaziada. Fala, rapaziada, tá louca aí, caraca, mano, ai, velho, pera aqui, mano, ai, morada. Fala, rapaziada, tá louca, rapaziada. Amém.